Olá, meus amigos, e seja muito bem-vindo aqui ao canal, se você está chegando aqui agora. O meu nome é Leidiana, eu estou fazendo um estudo desse livro, A Magia de Rondabai. E hoje, nesse capítulo, nesse vídeo, eu vou falar sobre a lista mágica. Como é essa lista mágica? A gente vai recapitular o que falou no capítulo e você vai entender um pouco. Mas se você está chegando aqui agora, volta e assiste os outros vídeos, tá bom? Dessa série aqui. Então, exercício mágico número 18. A lista de tarefas mágicas. Número 1. Enumere as suas bênçãos. Aqui neste livro, em todos os capítulos, pede para você enumerar as suas bênçãos. Como assim? Simples. Faça uma lista de 10 bênçãos, 10 coisas pelas quais você é grato. Escreva porque você se sente grato. Releia a sua lista e, ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado. 10 itens. Ao acabar de escrever, você vai reler os 10 itens e, ao final de cada item, você vai dizer as palavras mágicas. Obrigado, obrigado e obrigado. E sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. Número 2. Faça uma lista por escrito das coisas ou problemas mais importantes que precisam, que sejam solucionadas. Dê a sua lista o título de A Lista de Tarefas Mágicas. Quais são as coisas que você tem que resolver, que você está procrastinando, que você está deixando para depois? Ah, que você está, né? Não quer fazer, que é chato. Ah, eu não gosto de fazer isso, é muito chato, você está deixando. Então, você vai fazer uma lista com essas coisas, com 10 coisas que você está, né? Empurrando com a barriga, para você resolver. E vai se chamar, coloca o título assim, A Lista de Tarefas Mágicas. Escolha 3 dessas coisas, 3 das coisas mais importantes. Você pode colocar 10, 15, 20, quantas coisas você quiser. Depois você vai escolher 3 que são mais importantes e mais urgentes a resolver. E vai imaginar que cada uma delas já foi feita. Você vai imaginar que essa coisa já foi feita, essa coisa já foi resolvida. Dedique pelo menos 1 minuto a cada coisa, acreditando que ela já foi feita e sentindo uma enorme gratidão por isso. Então, você vai escolher 3 coisas, 3 tarefas que você tem que fazer. Vai tirar 1 minuto para você visualizar a execução dessa tarefa da melhor maneira possível. Do jeito que você gostaria que fosse, assim, da melhor maneira possível, né? Até igual eu estudando de casa, por exemplo, eu penso, chegar na cozinha e a pia está limpinha, não tem nenhuma louça para você lavar. Seria uma tarefa assim, que é um chatinho da gente fazer e que seria muito bom, né? Logo antes de dormir, coloque sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica obrigada pela melhor coisa que lhe aconteceu. Então, todos os dias a gente tem aquele exercício, que é enumerar as bênçãos, depois ler a lista de bênçãos e agradecer pelas bênçãos que você alcançou. E todas as noites a gente tem o exercício da pedra mágica. Você pegar a pedra mágica, colocar na sua mão, relembrar o melhor momento do seu dia e agradecer por esse momento, por essa coisa que aconteceu. Hoje, por exemplo, ao acordar, eu já acordei com o telefonema de um tio do meu marido que veio nos fazer uma visita. E isso, para mim, foi uma bênção, receber uma visita há muito tempo que eu não via ele. Isso é uma bênção, uma coisa boa, um momento agradável do meu dia. Eu posso pegar minha pedra mágica e agradecer por isso. A noite, que é um momento legal. Quando a gente recebe uma visita na casa da gente, é bem legal, né? Então, você vai escolher qual é o seu momento. Eu não sei qual é o seu momento, mas você escolhe qual o melhor momento que aconteceu no seu dia e vai inserir gratidão. Por que isso à noite? Porque aí você vai dormir com sentimentos de alegria. O seu coração vai se encher de alegria quando você lembrar desse momento, né? Você vai dormir inibriado de uma coisa muito... um sentimento bom, um sentimento positivo. Ao invés de você ficar pensando em problemas, em dívidas, em contas a pagar, em trabalho no dia seguinte, você vai pensar na melhor coisa que aconteceu no seu dia e vai ser grato por isso. E essa lista mágica é você colocar na lista mágica coisas que você tem que fazer, que você está adiando, adiando, adiando e você vai visualizar essas coisas prontas, feitas, executadas da melhor maneira possível, tá bom? E a magia da gratidão vai te ajudar a resolver essas coisas de uma maneira mais fácil. O como não é problema seu. Você não precisa se preocupar como isso vai acontecer. Você tem que imaginar, acreditar, visualizar que já aconteceu e o universo vai usar as pessoas, maneiras, estratégias de fazer com que esse desejo seu seja realizado. Então é isso, tá bom? Eu queria te perguntar se você já se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha essa mensagem positiva, deixe o seu like no vídeo. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Seus comentários me deixam muito feliz. Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos falar os passos mágicos. Dia 19, os passos mágicos. Nós já estamos no dia 19 de 28 dias de exercício, tá bom? Não perca os próximos vídeos. Tchau! Tchau!